e qual é a ideia família vosso boi Drenas on YouTube e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal bem hoje vamos basar no encontro e que é meeting whatever vai ser também um passeio mais de quase todos os grupos daqui da Margem Sul de carros e queijo é um evento multimarcas não é só propriamente de ondas e vamos lá vamos marcar presença com a certeza que vai haver tiros Burn Autos essas coisinhas todas por isso vou deixar assim um bocadinho não fazer um vídeo mesmo sobre isso vamos lá ver isso da igual foi bem e não pode faltar também vamos ter que lavar aqui nossa Marlin está tudo sujo vamos lá lavar aqui o gajo e vamos lá a família temos e O que é que eu gostei? 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 é né tem de ser como é que é meu irmão estamos aí mano então diz-me lá estamos aqui porque é que estamos a fazer isto estamos aí mais em um grande convívio é né família já mais uma noite daquelas só no convívio é um dos primeiros prontos e ao estragar o que é que essa porcaria faz família é é isso mesmo já você já sabe aí estamos aí mais um evento para junção de vários cada vez mais a gente vai fazer um dos industriais mesmo que é para não estarmos a fazer isso perto de uma qualidade numa zona onde não tem ninguém por isso família já sabe qual é a ideia a Se inscreva no canal. O que é que tu representas? É as mulheres do Aço, né? Meninas do Aço. Também está tímida a família. Também está tímida. A tímida do canal. Mas é, família, como podem ver, olha. Excelente capa. Lindo. De menina e com cor única. Está topo, olha. Parabéns mesmo pelo projeto. Olha, faz aí. Parabéns mesmo pelo projeto. Parabéns mesmo pelo projeto. Como é que estamos? Sabor aqui Tranquilo Bem, infelizmente O evento acabou Não consegui filmar Pronto, já sabem como é que é A gente tem que logo dar o gajo Mas Eu não sei com quanto tempo é que este vídeo vai ficar Mas pronto Espero que gostem do conteúdo Comentem aí também mais conteúdo Gostavam de ver no meu canal E Vou tentar trazer esses conteúdos para vocês E Digam-me só Deixem aí nos comentários Foi Tchau 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 Tchau